Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não consigo me concentrar. Essa música também tá me irritando. Como é que é que é isso aqui, Janito? Que inferno, que música irritante. Não consigo. Tô tentando fazer a meditação que eu aprendi no YouTube. Tá difícil. Meu pagamento de abril não caiu na conta ainda. Como é que eu vou meditar sabendo disso? Hein? Eu não vou nem perguntar pra Pesão se o pagamento dele tá em dia. Só a título de curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Pesão, meu lindo, responde uma coisa com toda sinceridade. Se é que tu tem isso ainda guardado em algum lugar. Teu pagamento tá em dia. Não tá precisando vender nada de dentro de casa pra pagar as contas. Não, porque eu não tenho mais o que vender. Hein, Pesão? Responde pra mim. Eu não tô te escutando. Fala mais alto. Seu corno. Aliás, sei sim. Tem uma coisa que eu posso vender. Eu não tinha pensado nisso. Eu sei o que eu posso vender pra pagar as contas. Eu vou vender as tuas pragas pra pagar a conta do gajo. Oh, gajo. Seu corno, arrombado. Tchau, 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 tchau Obrigado.